NÃO! Chegamos em casa, trouxemos a van de São Paulo até Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A viagem foi incrível, aproveitamos muito, mas sabíamos que ao chegarmos em casa teríamos que resolver o problema. Do tamanho da nossa garagem, nosso portão baixo, garagem baixa, nossa van não entraria. Iniciamos então um quebra-quebra básico, somente para poder guardá-la em casa, porque tínhamos uma viagem marcada para Maragogi e a gente só ia mexer de verdade mesmo depois, quando voltássemos. Ai, mas foram umas férias merecidas, programadas assim já de longa data. Então, o descanso foi assim, fundamental para a gente repor as energias, voltarmos revigorados, mais animados que nunca para a construção do nosso motorhome, porque vimos vários onde nós estávamos. Ai gente, é muito bom! Vem, sereia, vem, sereio, volta para o barco! Vem, sereio, volta! Vem, sereia! Vem, sereia! Vem, sereia! Vem, sereia! Vem, sereia! Vem, sereia! Você vai ficar aqui, menino! Olha, que onda linda! O que é isso? Tchau. Estamos indo para Porto de Galinhas e aqui é uma reserva, não tenho nome na placa, mas não deu nem tempo de eu ler, reserva de alguma coisa. Entrada para a Praia dos Carlinhos. O nosso destino agora é Porto de Galinhas, aí na volta a gente dá uma passadinha nesses lugares para conhecer. E essa reserva é linda, olha como fica bem fechado. Praia de Porto de Galinhas. É muito bonito, não é amor? Maravilhoso, não pode vir morar aqui. Olha que chaninha é só que tem uma festa com uma festa com uma festa com uma festa com um grande dia. Assim como se fosse bem fechado, olha a festa com uma festa com uma festa com uma festa de Rameu. Pra onde nós estamos indo? Chegando na Mandané Olha que caminho lindo É um jeito muito bonito aqui Deve sim E aí, agora sim, na verdade E aí E agora sim, na verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Adivinha o que nós vamos fazer, então, o Andaré? Bandeimar! Tomar mais um pouquinho de Bandeimar! Tem uma novidade para vocês. Nós desistimos de Rotor Home. A gente decidiu comprar esse barco aqui. Né, amor? É. E já é nosso, já está com o nosso nome já, tudo registrado. E a gente decidiu andar pelo mundo de barco. Nós vamos viajar o mundo inteiro agora, tirando o mar, as orlas. O homem já deu uma aula para nós como é que faz. O remo está aqui. Vai, amor, pega o remo. É, vai chegar. Vamos pegar o remo. Vamos buscar camarão e vender na praia. Camarão, é. E água de coco. Ai, Senhor! Eu dei cobertura pra nós não pegar sol, ó Tá vendo? Nós achidinhos Olha aqui, ó Olha o barquinho Ai, cadê o barquinho? Eu tô tonta Esse é o barquinho, tem três bancos, ó Tá vendo? Muito confortável Aqui, ó o banco, ó E ele balança um pouco, tá? Não balança muito não É vermelho, da cor para o serviço É vermelho, tá vendo? Aqui é o dedo do barco Aqui é o dedo do barco Aqui é o dedo do barco Os banquinhos, o barco, o barco, o barco E aqui tem que ser aqui, né? Aqui tem que ser aqui, né? Os barcos do mostro Aqui tem que ser aqui, né? Aqui tem que ser! Aqui tem que ser aqui, né? Aqui tem que ser aqui com o link